Outro crime bárbaro, hein? Uma adolescente de 16 anos foi encontrada morta com o rosto desfigurado no bairro São Mateus. Isso dentro da casa dela, no bairro São Mateus, em Varza Grande. Laine Alves Dias tinha ferimentos, mas ferimentos terríveis no rosto e na cabeça. A reportagem você vai ver agora aqui, ó. Mais uma do Giovanni Júnior. Balança na tela do balanço. A nossa quinta reportagem está no bairro São Mateus, em Varza Grande, na Rua 11, onde o crime bárbaro foi registrado. Uma menor de apenas 17 anos de idade, com o nome de Laine Silva, foi encontrada morta dentro do quarto. E a Laine me ligou chorando, que o ex-marido dela veio aí, cuspiu na cara dela, deixou o fogão ligado com gás, aí saiu. Aí ela foi comprar um carregador. Depois ela voltou e não falou mais comigo. E hoje o celular dela amanheceu desligado. Eu tenho conversa aqui que ela me mandou. Ah, ele segurou uma praga. Ele deixou o seso, tipo, não o fogo do fogão, mas ele negociou o botãozinho para deixar o gás vazando. Você acredita? Cara, ele segurou uma praga. Faz hora que deve estar vazando gás. Agora que eu fui ver, que eu senti o cheiro. E ela chegou a comentar com você qual seria o motivo da separação? Então, ela falou que era muita briga, que ele não desejava ela mais, que ela não sentia mais suficiente, que ela queria separar e ela conseguiu um serviço melhor e separou. Ela estava na minha casa até sete horas, a gente estava junto. Da noite? Da noite, sete horas. Aí ela veio embora às sete horas. Ela veio embora. Sobre essa suspeita de colegas da Laine estar acusando que seria seu filho, não que a senhora queira cobertar ou queira atrapalhar as investigações. A senhora está do lado da verdade? Com certeza, porque o culpado tem que ser encontrado. Não adianta ninguém ficar acusando um, acusando o outro. A verdade vai aparecer. A polícia vai descobrir. E aí eu quero ver quem tem, pelo menos suspeita de quem aí não quer dizer, quero ver qual vai ser a cara depois. Porque fica fácil a gente acusar, né? Mas a gente não tendo prova, mas a verdade vai aparecer, vai. Eles já tinham se separado uma outra vez, entendeu? Ele fez de tudo para voltar. Tudo. Tudo que ele pôde, ele fez para poder voltar, ir atrás dela, falava para eles voltarem, falava que não conseguia viver sem ela. Você entendeu? Ele era completamente apaixonado por ela. Brigas, claro, óbvio, porque ela era bem descabeceada. Mas brigas sempre teve. Mas não é porque é meu filho. Porque qualquer um que se eu perguntar que conhece ele, vai falar a mesma coisa. Ele não teria coragem de fazer isso. A senhora, o que a senhora conseguiu apurar aqui no local do fato? Olha, no momento a gente só pode afirmar que houve a morte de uma jovem de 16 anos. É prematuro ainda para a gente saber se é feminicídio, homicídio, né? Ainda está bem... A gente não conseguiu ainda levantar nenhuma teoria nesse sentido. Você conseguiu identificar a entrada e a saída do acusado ou não? É isso que está deixando dúvida também, né? Que ela estava dentro de casa, a chave estava dentro, né? E possivelmente quem fez isso pode ter a chave, alguma coisa nesse sentido. Então a gente é muito prematuro falar alguma coisa. Aparentemente ela foi estrangulada, asfixiada ou não podemos afirmar isso também? Não, aparentemente foi... Ela foi agressão, né? No rosto. Parece que houve uma fratura de mandíbula, alguma coisa nesse sentido. E essa acusação que estão fazendo aí, levantando a suspeita contra você, você consegue provar tudo que você não tem nada a ver com isso? Tem, porque eu tenho prova de que eu fiquei a noite inteira em casa, certo? Tem a hora que eu vim aqui, a mulher viu que eu fui embora e logo em seguida ela saiu, certo? E ela viu que eu não voltei mais. Meus amigos ficam a noite inteira comigo lá em casa, lá, entendeu? Então... Foi irritado ela ter ido no escritório? Não? Não, porque a gente não estava mais junto, né? Eu só falei para ela que, tipo assim, largou tudo que a gente tinha feito aí, entendeu? Depois a gente estava casado para ficar com amizade, né? Porque assim, na hora que você estiver na pior, suas amizades não te ajudam, entendeu? E eu estou aí para te ajudar, mas tá bom, você quer assim, né? Tanto que... Você acredita que aconteceu? Não sei, né? Porque esses negócios de festa aí, cara, deve que nem o pai falou, alguém que está com fogo aí, né? Deve ter tirado de satisfação. Todo o fato foi registrado na Rua 11 do bairro São Mateus, em Cuiabá. Com a imagem de Benedito Costa, apoio técnico de Elton Júnior. Giovanni Júnior, aconteceu. Está no balanço. Eu vou te mostrar um pouco isso.